O período da nova república começou bem tumultuado, o que não quer dizer que a fase atual também não esteja. Mas os dois primeiros presidentes eleitos deste período acabaram deixando o cargo para os seus vices. Primeiro, Tancredo Neves, que morreu e Sarney acabou assumindo. Depois, Fernando Collor acabou renunciando e a presidência caiu no colo de Itamar Franco, que é o tema deste episódio. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina de Paris. Itamar Franco assumiu de forma definitiva em 29 de dezembro de 1992, portanto ganhou um presentão de Natal atrasado, que era comandar um Brasil em crise com inflação crônica e desemprego. Seu governo começa marcado pelo plebiscito, como estava estipulado na Constituição, na qual o povo brasileiro decidiria se viveríamos em uma república ou uma monarquia, se em presidencialismo ou parlamentarismo. Tanto a república quanto o presidencialismo acabaram vencendo. Só que sua grande contribuição nesses praticamente dois anos no poder foi o Plano Real. Depois de diversas tentativas frustradas na ditadura com Sarney e com Collor, o Brasil finalmente conseguiu adotar um plano econômico que conseguiu controlar a inflação. O plano consistia em garantir a estabilidade econômica através da igualdade da moeda com as reservas cambiais. Para garantir isso, o país adotou taxas de juros elevadas. No seu governo também ocorreram muitas privatizações, seguindo os planos adotados já por Collor. Outro marco do seu governo acabou sendo a volta da fabricação do Fusca, que foi uma exigência de Itamar Franco. Ele entregou o Brasil com um crescimento médio de 5%, deixando a presidência em 1º de janeiro de 1995, quando Fernando Henrique Cardoso tomou posse. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando o que tem mais do Outro Lado da História por aí. Valeu!